O Mário Valença, o Cavalero que vem aí, é o Trazor, começou, começou, já passou de ano, é o Trazor, já o Trazor trabalha, vem com o Valendo, vem aí, o Mário Valença, levanta o meu arquivocada e chega pra cá, ele passou, voltou, controlou, agora é pra fazer, valeu! Zero. Na pegada da aldeia, agora é DJ Bordado e Pelocor, o Trazor, vem controlando, vem lá, vem, levanta o meu arquivocada, equipe da Paraíba tá com você, vem com tudo agora, vem com tudo, é pra fazer, valeu, garoto! Zero. Erivaldo Júnior, o Cavalero que vem se apresentar agora, vem ele, ele vem se posicionando lá no breto, lá nas cartas de agora, já o Trazor, é o Trazor, que aí vem ele, vem! O Boi tá rompendo, tá dificultando, o Boi tá parando, vai pro lado, vai pro outro! Tá rompendo, tá dificultando, partiu, é o Boi! É o Pac-Jota, Galilo, é o Pac-Jota, Galilo, é o Cruzo, é o Cruzo, vem! Roberto e Malacuas agora passa a volta, contra uma sensacional, vem com tudo agora, sobra a potência pra fazer, valeu, garoto! Zero. É o Willian que vem se apresentar agora, é o Príncipe que vem se apresentar agora, vem ele, vem trabalhando, vem controlar! Levanta-me aqui, bancada e chega pra cá, se ele fizer, valeu, eu quero o Vitor, agora é pra fazer, valeu! Valeu, vai! Valeu, vai! Não vem lá, vem! Ele dá a porta do progredor, passa a volta, contra uma sensacional, vem com tudo agora, é pra fazer, valeu, garoto! Zero. Zero. Eu tô andando, doutor, doutor, é o Dado, padiu, ó, o Boi lá, mavel, é! Eu tô andando, o Pac-Jota, vem se apresentar, o Boi lá, contra um, o Boi lá, rompendo, tá dificultando! Ó, o Boi lá, cumparei, véi, ó, o Boi lá, o Pio, padiu, e vai embora! Zero. É o Cruzeiro do Jota, os outros trabalham, vem controlando, véi, vem, vem, vem! Levanta-me aqui, bancada e chega pra cá, se ele fizer, valeu, eu quero ver o vídeo da galera! É pra fazer, valeu, garoto! Zero. É o Cruzeiro do Jota, o meu caro de luaí, é João Pessoa, a capital da Paraíba, que vem se apresentando! Ó, o Boi, onde é o Delino? Ó, o Boi, cara de lua! O Itá, rompendo, tá dificultando! Vai pro lado, vai pro outro, a doca, tem que consertar a voz! A doca, tem que consertar a voz! Bate o Rau, cumparei! Agora! É o Cruzeiro do Jota, o Jota, agora! Agora! Aí vem ele, vem! Trabalhando, vem controlando, vem lá! Vem com tudo, garoto, só vai você! Vem, deve ser fulgante, favor, protetor! É pra fazer, valeu, garoto! Zero. Tchum! Tchum! Ele representou a Paraíba, eu quero um forte de Salvador e vamos lá ir pra ele! Ele que foi o meu de campeão, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir da equivocada! Aí sim, Sousa faz diferente! Vem! Brasil! Ele que veio, põe-se aqui! Ele que veio, reunido! Ele que foi o meu campeão da categoria aspirante! Vem para a Ilha E a Ilha Boa tarde, primeiramente, meu amigo, véi Vem aqui, olha Vem, meu amigo, parabéns Como é que tem a emoção De ser um grande campeão aqui sem racha Uma das maiores arenas aqui do Alto Sertão Aqui bancada, lotada, casa lotada Parabéns, meu amigo, véi Para quem você dedica esse prêmio? Tamo junto Boa tarde a todos Tudo meio emocionado, né? Não é fácil Mas esse prêmio eu agradeço a Deus A senhora Aparecida Amor, amigo, récord Todas as horas, irmão, que eu tenho Amor, amigo, seu irmão aqui também Amor, amigo, Pony Matheus Neto de idade, tá onde? Alô, Neto Vem aqui, meu amigo Se você der, escutando A toda a minha família Que tá em casa Já faz uns 15 dias que a gente tá fora de casa, né? Tamo por aí Devagarzinho E pra vontade de Deus A A Duda, né? Que é irmão dele lá E muito obrigado Agradecer a galera aí Da arquibancada Que tava passando por mim E a gente tava no caminhão de agora ali Eu, cara do Luz Menino conversando Aí A gente veio na rodada Meu amigo, Neto, perdendo Meu irmão meu também Aí ele disse Vai lá, meu amigo Vai lá e bota o pãozinho Que o primeiro lugar é seu Aí eu disse Neto Eu não tenho olho grande, não Se Uma vaca seu Me classificado é bom demais Esse carro tá escrito no portal aí E vamos ver daqui pra frente Parabéns a Tiago Pela vaquejada Vai dar bom horário E a Fábio Filmasco Pelo campeonato Vai de pé Só isso mesmo Parabéns, William E aí, Unisco Você que foi ponto fundamental aqui Pra ter Tem que ter entrosamento Do começo até o fim E tirar a peça-feira aqui Uma das maiores arenas De vaquejada do Brasil Parabéns, meu amigo Velho Parabéns